Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337 E seguinte, rapaziada, estarei mostrando para vocês hoje mais uma skin no meu inventário Mais uma aquisição nossa de uma skin que eu sempre sonhei e nunca acreditei que realmente teria Uma skin avaliada em cerca de 90 mil reais e que ó, tive que fazer mó rolo pra conseguir, tá ligado? A skin, na teoria, veio da China, só que antes de chegar até mim, ela teve que passar pelo Uruguai, tá ligado? Foi um rolo do caramba, pode não ter feito sentido, mas eu vou explicar Antes, rapaziada, eu quero explicar pra vocês o porquê de não ter tido nenhum vídeo ontem no canal, né? Eu que sempre falo, ó rapaziada, dois vídeos novos todos os dias, blá 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 Ontem não postei nenhum vídeo, por quê? Na madrugada de sexta pra sábado, minha filha pequena, né, de 11 meses, caiu da cama, bateu a cabeça Foi mó preocupação, ela tava dormindo na minha cama, né, que é uma cama alta Fiquei preocupado e aí na madrugada, né, que é o horário que eu tive que gravar os vídeos Eu tive que correr pro hospital e fiquei lá até as seis da manhã Graças a Deus tá tudo bem, fiquem tranquilos, tá tudo ótimo Não aconteceu nada de mais grave, mas, né, infelizmente aí me impossibilitou de trabalhar Só que não tem problema, é importante que minha filha tá bem Quem tem irmão mais novo, quem tem filho, sobrinho, enfim Quem tem, né, bebezinho na família sabe como que é a preocupação E como a gente fica preocupado quando esse tipo de coisa acontece Beleza? Enfim Deixa eu falar com vocês sobre essa minha nova skin, né, que já vazou Já vazou no Twitter Quando eu peguei a Dragon Lore Top Mundial Aquela Dragon Lore, né, com float 0.00001337 Ou fiz um post no Twitter Antes mesmo de postar o vídeo aqui no canal O post foi esse E junto com o post eu coloquei duas imagens Uma das imagens vazou a skin Vazou Rapaziada, viu? Ali do lado direito Uma skin, uma headline com 4 Ibuy Powers Yeah Temos uma headline com 4 Ibuy Powers Comprei de um chinês Foi uma negociação maluca A skin teve que passar, como eu já disse Pelo Uruguai Antes de chegar até mim Eu vou explicar tudo o que aconteceu pra vocês antes Vocês precisam ver essa skin fenomenal D-D-U 4 to 5 nights on the road Counting a home Cookin' my heels like I'm Dorothy I need new hobbies, it's boring me Play all my kids in this water me I see new loafers, I'm muttering I just want socks and socks I feel on top to top Ship and I pop, they pop Still young in my 20s, I celebrate This one for the dads and me dedicate Head of the house like the head of state Bring home the cash and the dinner place I go, I zoom, accelerate I cannot be bothered, some bargain rate I got my back in my body way I stay in the crib like a quarantine I stay in the crib Bem rapaziada Essa skin é uma skin que eu sempre sonhei Sempre, sempre, sempre Headline com iBi Power Talvez seja a melhor combinação de uma skin Com um sticker no CSGO É fenomenal Qual que é o problema de ter uma skin dessa? O preço O iBi Power é o segundo adesivo mais caro do CSGO Hoje o Titan é mais caro que o iBi Power Por muito tempo ele foi o mais caro do CSGO O último que eu vi sendo negociado Foi por R$15.500 E isso é barato Porque normalmente esse adesivo é negociado por R$16.000 no mínimo Agora pensa uma skin com 4 adesivos desse Na teoria são R$64.000 em adesivos Obviamente que você nunca cobra pelo preço unitário de cada adesivo Afinal o adesivo não está solto Ele já está aplicado em uma arma E de lá não sai Se sai não vai para lugar nenhum Acaba, some Então obviamente eu não paguei nem perto de R$64.000 Mas eu paguei carinho A skin Headline tanto para a K47 quanto para a WP Existe até Minimalware Não existe Headline Factory New Então Minimalware é a maior condição possível Obviamente por ser uma skin de caixa Existe a versão StatTrak Porém eu não quis a versão StatTrak Eu digo para vocês que skin de K47 Com adesivos de Katowita 2014 Eu prefiro sem StatTrak Para o StatTrak não cobrir nada de nenhum adesivo Essa daqui é uma Headline com 4 Aby Powers e StatTrak E o segundo Aby Power ali da esquerda para a direita Podemos ver que o StatTrak atrapalha um pouco E essa é a minha Sem StatTrak nenhum E eu prefiro dessa maneira Já que eu estou pagando caro pelos adesivos Eu prefiro que os adesivos não sejam escondidos Nem que seja uma pequena parte Enfim Quando eu decidi que queria uma Headline Minimalware com 4 Aby Powers Eu fui atrás O primeiro que eu achei Foi esse mano aqui Que segundo ele é de Vancouver Ele tem uma K47 Headline Minimalware com 4 Aby Powers Comecei a conversar com ele Ele não queria muito vender Depois quando aceitou me vender Ele disse que apenas a liberaria por 20 mil dólares A dele possui o float 0.148 Está no limite ali quase field tested Para quem não sabe a Headline vai de 0.07 até 0.15 E mano, eu queria muito a skin 20 mil dólares É muito É muito pra essa skin Mas eu estava cogitando, né Pensando aí numa futura valorização da Aby Powers Embora eu soubesse que poderia pagar menos E aí eu tomei a atitude correta, cara Eu esperei Eu esperei Por mais que eu estivesse na pressa Eu falei Não, vou esperar Vai que aparece uma oportunidade melhor E nesse tempo eu conheci o Muzi O Muzi é chinês Ele tinha, né Uma Headline aqui Com 4 Aby Powers Até melhor que a do mano Porque a dele possui o float 0.12 Seguido de 1 Tá ligado? Então assim Um float muito mais baixo E ele estava cobrando mais barato Ele queria 16 mil e 500 dólares pela skin 3 mil e 500 dólares a menos Que a do outro mano lá Por uma skin melhor Não duplicada, né Isso é muito importante O problema É que eu sempre faço esse tipo de transação por cripto Ou Bitcoin Ou Ethereum E esse cara aqui Ele só queria na moeda dele Renbi Moeda chinesa Que é a moeda utilizada Pra fazer as transações lá no Buff Um site chinês Onde rola as maiores transações De skin de CSGO do mundo Eu não mexo com essa moeda Nunca mexi Foi um rolo Foi um rolo do caramba Mas eu sabia que era uma oportunidade muito boa Eu sabia que ela estava num preço muito bom E esse cara Tinha anunciado essa skin Por mais lá no Buff Lá no Buff Ela estava anunciada por 18 mil dólares Eu negociando com ele aqui na Steam Fechei o valor de 16 mil e 500 Só que eu precisava Dessa moeda chinesa E eu não sabia nem por onde começar Então eu chamei o Gui O Gui FordW Contei pra ele a situação Disse que precisava da moeda E ele falou Mano Vamos atrás de alguém Que tenha pra vender E achamos Quem tinha essas moedas para nós? Martin Colecionador do Uruguai Eu já tinha adicionado esse Martin Há bastante tempo Já conversei com ele bastante Sobre skins Já tentei negociar Mas nunca fechamos algo Em definitivo De qualquer maneira Eu sempre soube Que ele era um cara Muito firmeza E de confiança E ele tinha exatamente A quantia que eu precisava Para comprar aquela skin Então o que eu fiz? Eu transferi o dinheiro Em criptomoeda Para o Martin E ele fez a compra Lá no Buff Com a grana da China Que ele tinha E aí vocês vão perguntar Pô cachorro Então você pagou os 18 mil dólares Que estavam anunciados No site chinês? Eu digo que não Eu avisei exatamente a hora Que o Uruguaio Iria comprar a skin Para o chinês Alterar o preço E nenhuma outra pessoa Comprar Ele alterou o preço Para 16 mil e 500 dólares O Martin foi lá Comprou E a skin ficou no inventário Do Martin Por 7 dias Eu peguei essa skin Rapaziada No último dia do ano No dia 31 de dezembro De 2020 Às 11h25 da manhã Martin envia Uma das skins Dos meus sonhos E desde então Eu tento esconder de vocês Eu sei que muitos já sabiam Outros não Estão sabendo agora E eu estou trazendo esse vídeo Para contar essa história Eu acho que essa história É da hora Tá ligado? Comprei a skin da China Mas ela teve que passar Pelo Uruguai Até chegar a mim E eu considero Meu inventário Quase zerado Rapaziada Sério Eu considero Meu inventário Quase zerado Eu tenho uma skin Com 4 Titans Uma com 4 Aby Powers Os dois adesivos Mais caros do SESGO Titan e Aby Power Eu tenho uma Fire Serpent Factory E Star Trek Falta agora apenas A Blue Jam E aí mano Não tem nem mais AK Para eu ter Tenho a minha Dragon Lore Top 1 Mundial Minha skin predileta Se eu tiver que me der Meu inventário todo E deixar apenas Minha skin Eu já digo para vocês Já adianto Que essa Dragon Lore Que vai ficar com o pai De AWP ainda Eu tenho essa Stat Trek 0.99 Azimov Black Scope Black Zimov Você que manda Tem outra Dragon Lore AWP Fade 100% Fade Com flow do 0.002 Azimov com Aby Power Azimov com Titan Green Medusa Green Witch Medusa 0.99 Com um adesivo de Katsuki 2014 No Scope Medusa 0.005 Com um adesivo Vox No Scope Tenho uma Hall Factory No Star Trek Com Titan E tenho também Essa Print Stream Com flow do 0.007 Com adesivo da SK Além das minhas luvas E das minhas facas Na real Essa faca não é minha Essa faca é de vocês É a faca do sorteio mensal Hoje é dia 31 É o último dia Que você tem Para utilizar o Pondog Lá no CSGO.net E participar do sorteio Dessa talãozinha De pouco mais De 4 mil reais Então não perca tempo Então é isso Rapaziada Janeiro E as aquisições do pai Além dessa K Aquela Dragon Lore Top Mundial Já deu para vocês entenderem Qual será o nível Do canal Da nossa coleção Esse ano Quero agradecer Todo mundo Porque Mano Pode parecer clichê Tá ligado Pode parecer uma parada Que eu falo só por falar Mas não Sem vocês Nada disso seria possível Nada disso seria possível Rapaziada Nada E vamos fazer o seguinte 10 mil likes 10 mil likes é fácil Vocês conseguem 10 mil likes Em 3, 4 horas Se esse vídeo Bater 10 mil likes Amanhã Dia 1 de fevereiro Eu anuncio O sorteio De uma Fire Serpent Para vocês De graça Sim Fire Serpent Sem vocês terem Que fazer nada Nada Tipo Sem gastar nada Eu estou falando de dinheiro Gastar um pouquinho de tempo Então deixa o like Nesse vídeo Se inscreve no canal Vamos explodir o like Para amanhã ter Fire Serpent Para vocês E é isso aí Rapaziada Muito obrigado Para quem assistiu o vídeo Até o final Eu rio Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Quase 1 3, 3, 7 Fá Novo Tchau